Eu acho que tudo depende do espírito que você leva para o jogo. Se você encarnar o que vem de fora para dentro, de um jogo fácil, de muito conforto, que a coisa vai sair a hora que quiser, aí você pode ser surpreendido. O próprio Campeonato Brasileiro tem mostrado isso aí num tempo recente. E foi um jogo semelhante ao jogo do Vitória, um adversário muito fechado, e até nos deu alguns problemas ali no primeiro tempo, duas ou três situações, porque o campo estava muito encharcado e a gente errou alguns passos ali, ou se equivocou em algum momento, mas valeu pela persistência. Entramos forte no início do primeiro tempo para tentar fazer o gol. Sempre um gol num jogo como esse, ele pode mudar completamente o rumo e a proposta do adversário. E eu achei que foi fundamental a volta para o segundo tempo, apertando como no início. Nós orientamos para apertar 15 minutos ali, não deixar respirar muito. Jogadores entenderam bem, os gols saíram naturalmente. Uma ótima vitória num campeonato difícil, que nos possibilita ainda de aumentar o nosso saldo, que pode ser importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.